Oi meus amores, tudo bem? Então, tô meio desanimada, como vocês podem ver, por causa dessa cartinha aí. Eu acho que é um pouco exagero meu, eu sei, mas a gente fica meio assim, na desconfiança um pouco, né? Pelo menos eu não confio 100% quando eu acho essas coisas, então tem que tirar satisfação sim. Eu acho que toda namorada, se achasse uma carta de ex ou ex, iria perguntar o porquê tá ali ainda, porquê não foi jogado fora, e é isso que eu vou fazer. Agora, já tô aqui na sala, tô vendo aqui pela janela, quando eu ver que minha namorada ruiva tá subindo a rua, já vou deixar o celular gravando, aí ela vai entrar e eu já vou começar a perguntar as coisas, então assistam até o final pra vocês saberem comigo o motivo que tá lá a carta, quem realmente era esse Vinícius aí, esse ridículo escroto do caramba, tô brava. Mas, vamos ver comigo, né meus amores? Porque assim, eu gosto de compartilhar isso com vocês, e eu quero compartilhar cada coisinha, não é verdade? Então, beijo, assistam até o final. Fui, talvez eu não apareça aqui pra dar tchau, porque vai ser um vídeo muito rápido, mas é isso. Até meus amores. Uma hora depois... 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 Pra sua mãe, né? Que ela pediu de manhã. Aí eu encontrei umas coisas lá. O que foi? O que é isso? É, também queria saber o que é isso. O que é isso? O que é isso? Olha o seu juiz aqui. Nas suas coisas. Nas suas coisas? Olha nas coisas da mãe lá. No sapateiro. No seu caderno. No meu caderno? É, de antigamente. Um azul. Eu já confirmei com a sua mãe. É seu? Uhum. O que é, Vinícius? Mas o menino gostava de mim na escola. Pelo que eu lembro, é. Vou mandar essa cartinha. Só. Só. Por quê? Porque aí tá muita intimidade. Você percebeu? De quando foi isso? Certíssimo, há muitos anos atrás. Muitos anos. Uhum. E se não respondeu ali mesmo? Você ficou com ele? Não. Se eu tivesse ficado com ele, eu não teria respondido, né? Eu teria mandado pra ele. Se você não tivesse ficado com ele, você não teria respondido. Você acabou de falar isso. Se eu tivesse ficado com ele, eu teria respondido. Ah, então agora só percebeu o que você tá falando, né? Não. Porque você viu o que você falou? Eu teria mandado pra ele. Mas não. Tá aqui, ó. Menininho. É porque então se for do passado, nessa época aí, né? Ah, então mesmo. E por que você guardou até hoje? Não, mas não guardei. Fala pra verdade. Não guardei. Eu só coloquei assim, ó. Nas minhas coisas. Só. Então você guardou. Acabou de ser ensinador. Você guardou naquela época, né? Mas ia lembrar que tem esse aqui agora? Mesma coisa. Você ganha uma cartinha, coloca no seu caderno de escola. E deixa lá. Tô nem? Que engraçada, né? Uhum. Mesma coisa. Ih, mas que a gente é... Se eu tô me enganada, era um nerdinho de um plano. Entendi. É, porque eu achei que não as suas coisas. Não, eu achei que não tem nada a ver, não. A cartinha. Se eu era recente. Não tá louca, né? Nunca. Uhum. Também seria bem infantilidade, né? Talvez. Então. Não, eu achei que não era novo. É a cartinha. De aqueles amorzinhos de escola. Uhum. Sabe? Eu já imaginei, já. É. Que assim ou não. Querendo ou não, é complicado, né? Achar essas coisas. Eu não sei, mano. Eu também falava o meu amigo. Nem eu sabia o que tava ali. Nem lembrava mais dessa cartinha. Não foi você mostrar. Nem eu queria ter o contrário disso daí. Porque eu não gosto de ler essas coisas de você, não. Uhum. Não gosto nem um pouco, né? Ainda mais chamando de princesa. Coisa que eu te amo. Imagina também você achar uma carta minha. Aí. Nas minhas coisas. Lá. Hoje. Você ia achar estranho, não ia? Não ia falar comigo? Eu sei, amor. Eu sei. Então. Mas sabe que eu não ia, né? Não. Não é questão. Tem que ter certeza, né? Porque achei estranho. Porque por mais que... Tá até o quê? O nome do menino inteiro. Isso não tem nada a ver. Mas que não é nada, amor. Uhum. Eu me rebotei essa cartinha. Que bom. Eu não vou você mostrar. Essa cartinha vem... Tá amassada. Eu sei. Tá cheio de pó. Achei lá no... Nos negócios. Essa trava também. Ué, tá dobrando pra guardar de novo? Não. Eu tô vendo. Amor. Não é nada, chefe. Uhum. Vai saber, né? É, eu teria marcado sim, ó. Entregado pra ele. Mas o que você tá fazendo aqui? Quer dizer que eu... Né? Nem liguei. Não dá. Tá. Então é isso. Só que eu queria falar com você. Ah, não. Não sei o que. Que bom. Né? Vai ficar vendo de novo e de novo e de novo? Não, faz tempo que essa carinha... Minha misericórdia. Não quero que eu fique lembrando também dos negócios ainda. Eu não. Porque eu já dei... Já dei fim já em tudo. Eu sei. Eu também já tenho. Já tem, não? Já dei? É, já tem. Eu sei que você tem. Eu achei que você tem. Ai, amor. Você tá falando tudo errado hoje, hein? Você falou assim. Você viu o que você falou? Ai, se... É, se eu tivesse ficado com ele, eu não teria inscrito. Ai, você não assinou. Então quer dizer que você ficou. Já deu uma bola fora aí. Você tá gaguejando demais. Gaguejando no quê? Olha só que lá. Você tá dando bola fora. Independente. Você tá dando bola fora. Como se você tivesse, sei lá, escondendo outra coisa por aí, né? De agora, quem sabe? Bom, se quiser procurar, tem meu celular, pode ficar com ele. Você que sabe. Celular. Tanto faz. Se eu tivesse alguma coisa pra esconder, eu teria sabido faz tempo. Tentar. Uhum. Tentar. É. Porque nada é escondido. Eu sei que não. Então. Então, e agora? Agora já foi? É. Eu consegui, consegui. Não sei. É nesse aqui que você quer fazer isso daí. Ah, não sei. Então. Eu acho que vou responder e mandar pra você. Nossa, idiota. É isso só que eu ia falar pra você. Não. Vira fora. É. Uhum. Boba. É isso. Não é nada, amor. Eu só acho estranho porque esse negócio é sério e você tá dando muita bola fora. É, amor. Tá, gaguejando, né? Olha aqui, ó. Uma cartinha. Você gravou demais naquela parte. Não. Ó, uma cartinha. Sim ou não. Entendeu? Toda amassada, cheia de pó que você falou que tava lá. Entendeu? Uhum. Coisa que eu nem lembrava que tinha mais. Não é à toa que tava no sapateiro, que nem você falou. Era o caderno lá que eu achei. Que caderno que é? Depois você vê lá, é um azul. Será que tem tempo de caderno? Nem sei qual que é. Uhum. Então. Tinha umas plantas de casa ainda. Planta de casa? Era uma planta normal ou... Coisa de casa. Depois você vê lá. Não. Tá tendo esse negócio. Mas tá bom. Não, né, velho? Vamos lá? Não. Ó. Ó, tudo bom, mano. Não é nada possível. É. Tô vendo você gaguejando, dando bola fora aí. Ah, é? Tô gaguejando, dando uma cartinha. Deixa eu ver o baladão aí, gente. Deixa eu dar. Certeza que eu vou ter de nove. Se você viu... Como fala? Caderno de uma, jogando meus amigos. Não tinha? Uhum. Tinha uns números lá também. Mas eu... Então nem é isso o negócio. Não vou ficar também número por número chamando, né? Aí seria muito absurdo também, né? Mas quando é carta, tem que tirar a satisfação do sim. Acho que você faria o mesmo. Lógico que eu faria. Então é isso. Vamos descansar agora. Você, na verdade, né? Porque eu já fiz minhas coisas. Bunda, minha. Vamos lá. Você tá com fome? Não. Mãe, quê? Oi. Já tô tendo. Uhum. Tá com a mão de mão. Não tem. Sério. Tá com a mão de mão.